Presidente da República José Ramos Horta ratou confirmação cata Papa Francisco se visita Timor-Leste e retina ida-nei Presidente da República José Ramos Horta atentou para visita-nei ter presidente e marcação data se anuncia oficialmente Rússia Igreja Católica Timor Ramutu com Santa Sé Mãe bem depende da delegação do José Vaticano e o Fulano Ró Ranzaneiro aceita o díli, onde estuda o mecanismo Sira, e o Lio estuda a logística e a infraestrutura para visita a sua santidade nian Já foi incluído com a visita Timor-Leste, líderes de Rússia discutimos com a situação mundial, inclui a situação do Mianmar, que analisa a situação do Papa, que preocupa teres ligação humanitária e militar, que não conseguem, mas não funcionam Solução da Sira Rússia discutimos com a discussão da Rússia, como a situação da Tula Bélia, que tem guerra civil e, onde estuda a guerra na Ucrânia O Papa aprecia a relação entre a igreja e o Estado, onde a independente não se refere a uma forma, mas também se colaboram institucionalmente no Timor-Leste A necessidade do Estado sempre é orgulho do Timor do Mundo, mas que a reina aqui, como o mundo conhece, a nação barra concederam. Remata o encontro do Papa Francisco. Presidente de Ramos Horta, a delegação continua o encontro do Primeiro-Ministro Vaticano, Carlos Petro Parolin, o secretário de Estado do Assunto de Relação Internacional Vaticano, o arcebispo Paulo-Ricard Galer, o de aquela discussão para o plano de visita ao Papa Nian e Atina. E a visita oficial é o seu Estado acompanha o seu ministro de negócios estrangeiro, Bendito Freitas, embaixador Timor-Leste Basanta C, seu letil mandido, seu Ficasa Civil, Presidência da República, Cezinha Maria Ferreira Gomes, assessor à Relação Internacional, Presidência da República, e que a Nesson dos Santos não se lutam. Emerenciana Pinto, STL News.